Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Estratégias de Mapa com o Cowboy Bom, fala galera, beleza? Tudo certo aí? Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui no Estratégias de Mapa, Rio de Areia Vou estar falando de suporte, suporte com tanque médio e leve Então quem quer aprender a jogar de suporte, assiste o vídeo até o final Eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho Como vocês podem ver, o ambiente que eu estou aqui não é no ambiente que o Cowboy fica lá em casa Eu estou aqui no horário de almoço no serviço E vamos começar aqui mais um Estratégias de Mapa Rio de Areia, Sand River, modo suporte, suporte com tanque médio e light Vamos lá gente Bom, estamos aqui Ajeitando aqui a tela, isso, vamos lá Estamos aqui, Sand River Sand River Vamos começar aqui Vou falar primeiramente dos pontos da equipe verde Depois de alguns pontos da equipe vermelha Voltado para suporte com tanque médio e leve Vamos fazer o seguinte aqui Setinha, pare Suporte, tanque médio e leve Galera, time verde Começou a partida Tanque médio Vem aqui nesse canto E fica aqui Tem uma pedrinha aqui que dá para ficar aqui atrás Tem esse ponto Você consegue ficar Opa, não Tanque médio Você consegue ficar nesse ponto Ter uma visão boa Vou falar ponto por ponto Para não ficar muito bagunçado aqui no mapa Então vou falar ponto por Cada ponto que eu falar Eu vou falar as visões possíveis de cada ponto Para você poder Oferecer o suporte e ter disparo Vamos lá Primeiro ponto Começou a batalha Correu aqui com o médio Ah, cowboy Vai ficar aqui com o médio? Vai ficar aqui com o médio Por que vai ficar aqui com o médio? Pega o médio aí Põe o alcance de visão Os alcances de visão Eu vou colocar sempre 420 Que é o Que é o médio bom E é o básico aí no treinamento Eu acho que o tanque consegue chegar aí Acho que é 420 que ele consegue enxergar 430, alguma coisa assim Eu vou puxar sempre o 420 aqui, ó Então 420 vai ficar bem aqui, ó Nesse cantinho Quer ver? Deixa eu fechar aqui, ó Vai ser aqui, então Beleza Vamos fazer o círculo aqui Até aqui, ó Esse aqui é o raio de visão Agora a gente vai fazer Mais uns 10%, 15% Que vai ser o O rádio Pera aí Vamos fazer diferente Vamos pegar a Visão Aqui E o rádio em branco Rádio na cor branca Aqui Aí, agora ficou legal Pode pôr isso daqui Porque vamos ver Quantos metros que vai dar Daqui até aqui Deu 420, tá bom? E até aqui 516 Tá ótimo Gente Gente Laranjado Raio de visão Spot Branco Local de rádio Inimigos Você não vai enxergar Um inimigo aqui Não adianta Não vai ter como você enxergar Um inimigo aqui Mas se o inimigo chegar aqui Você vai enxergar Vou colocar Fazer o seguinte Visão Você vai conseguir enxergar Ele aqui Vamos falar do ponto Aqui Pera aí Gente Calma aí Calma aí Calma aí Eu ainda preciso aprender A mexer nisso Vamos lá Vou pôr dois inimigos aqui Vou colocar Mais um inimigo aqui Azul não Vermelho Aqui Vou pôr um inimigo aqui Um inimigo aqui Um inimigo aqui E aqui Aqui também vem inimigo Então galera Esse daqui São os pontos Que você consegue De De Spot De De tiro livre Você vai conseguir atirar aqui Você vai conseguir atirar aqui Você vai conseguir atirar Nesse 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 Aqui E vamos fazer o seguinte Vamos colocar Não Vamos pôr ele aqui Em cima da duna Mesmo Dependendo Você tem visão aqui E consegue Acertar Ele lá Pera aí Branco Vamos tirar ele mais daqui Vamos colocar ele Vamos colocar ele Do lado Aqui Para não atrapalhar A linha de tiro livre Aqui Você com médio Nessa posição Você vai ter Essa linha de disparo Cowboy E aquele que está lá No raio Do rádio Como é que a gente vai fazer Para acertar ele A gente vai acertar ele Numa situação Em específica Se Caso no seu time Tiver um outro veículo Qualquer Eu vou colocar um veículo Qualquer Vou colocar um leve Se no seu time Tiver um veículo Qualquer E o que acontecer Com ele Ele sair Hora começar a batalha Sair daqui Correr Sair daqui Correr E parar aqui Ou sair correndo Aqui assim Subir o morrinho E parar aqui Se no seu time Tiver um leve Que vai parar aqui Ou um médio Um leve ou um médio Que vai parar nessas posições Você vai ter Disparo Nesse tanque Que está passando aqui Porque geralmente O que a galera Faz aqui no fundo Os inimigos Eles passam para cá Eles passam aqui Para poder subir aqui Geralmente Vem um inimigo E passa aqui assim E a outra galera Sai por aqui E vem aqui pelo fundo Para poder subir aqui E outros Vêm aqui por trás Passam por aqui E entra aqui E entra aqui Vem aqui por trás Esse aqui Que é a linha Dos inimigos Tem alguns Nubes Que 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 vem Não Nubes não Ele vem por aqui também Tem que ficar esperto Nesse ponto E tem alguns Nubes que passam Por aqui Sempre tem Algum que passa Por aqui Não tem jeito Vai ter Mas esse inimigo Em específico Aqui Que tiver aqui Você Com suporte Aqui Só vai conseguir Dar tiro nele Se tiver Um aliado Seu aqui E um aliado Seu aqui Por que? Porque se tiver Vamos colocar no mais longe Se o seu aliado Tiver aqui O campo de visão Dele 420 Vai chegar no tanque Vai dar 350 Vai até passar um pouco mais Vai chegar até aqui No começo das casas Da construção Então Esse seu aliado Vai expotar ele Para você E através do rádio Mesmo que ele está Fora do seu alcance De visão Através do rádio Você Vai conseguir O disparo nele Você vai conseguir Acertar ele No disparo Não vai ter jeito Vai acertar Agora vamos fazer o seguinte Os Os locais De Que você vai ter Aqui De Divisão Com esse tanque Eu vou colocar em azul As áreas de visão Que você tem aqui Você tem visão Opa Aqui ó Círculo Aí Ó Você vai ter visão Aqui Você vai ter visão Aqui Você vai ter visão Aqui Vai ter visão Se o cara bobear Aqui em cima Aqui embaixo Você tem visão Aqui no meio das casas Passando por aqui E aqui em cima Das dunas Não por trás Em cima das dunas Se alguém passar Você vai ter visão Esse aqui É o jeito Que você vai dar suporte Ah Ô cowboy Mas Suporte não é isso Suporte não é Ficar espotando Você está falando tudo errado Eu não estou entendendo nada Você não sabe Você é um noob Seguinte Você vai dar Suporte Nessa situação Aqui ó Eu vou falar Uma situação Em específico Tá Tenham em mente Todos esses pontos Aqui Eu não vou falar Um burro Senão o vídeo Vai ficar muito longo Mas eu vou citar Uma situação Aqui ó Você vai ter suporte Aqui ó Deixa eu apagar tudo Deixa eu limpar a área Vou limpar aqui também Dois pontos Aqui E aqui Vou falar Desses dois pontos Não Vou falar Só desse daqui De baixo mesmo Que eu vou dar O zoom aqui ó Ó Tem um inimigo aqui Tem um inimigo aqui Aqui atrás Pera aí Isso aqui é ruim Mexer hein Aqui ó Aí deixa assim Ó Tem um inimigo aqui Aqui atrás Vamos colocar um pesado E vamos colocar um médio aqui Os caras jogando em pelotão Onde o médio tá hein Você tá aqui Seu raio de visão alcança ali Nessa área aqui ó Ó Ó Você consegue enxergar Isso aqui ó Pra ter o disparo livre Ó Desse vale Você vai estar enxergando Isso ó Pra ter disparo livre Nessa posição O que que vai acontecer aqui Se você tiver um tanque seu Um tanque só Pesado aqui Trocando tiro com eles A hora que esse pesado Tiver com metade da vida O que que você acha Que vai acontecer Que isso aqui Eles vão ruxar pra cima Você tá entendendo? Muito provável Esse Esse tanque médio Esse médio Como ele é mais rápido Que o pesado Ele vai pegar E vai ruxar aqui ó Pra flanquear O seu O seu pesado Aí é nessa hora Que você vai tá aqui E vai dar o suporte O suporte devido No tanque No seu tanque aliado É nesse minuto Que você vai dar o seu suporte Então O que que é esse suporte? É isso aqui Que você fica na sua posição Dando suporte Ele é diferente De De você Fazer um suporte passivo Ou agressivo É Não é tão diferente assim É uma São mesclados É um pouco de cada Mas O suporte O suporte O suporte passivo Que é nesse caso aqui Que você ia ficar parado Só espotando Você não atira Porque se você atirar Você é detectado Entendeu? Mesma coisa O O Mesma coisa não Esporte passivo Você fica quieto Parado Só detectando E não atira Se você atirar Você é espotado E você corre o risco De morrer Porque o seu tanque é leve Esporte agressivo É você ficar Correndo pra frente Dos inimigos Espotando e voltando Espotando e voltando Então os inimigos Constantemente Vão saber onde você tá Porque você vai tá Acendendo eles de perto Esse é o agressivo E agora o suporte É isso aqui Você fica de longe Se espotar é lucro Se espotar é lucro Do mais Você não Você não Não avança Você fica na linha média Já vou fazer Já vou fazer uma situação aqui pra você Vamos terminar de falar Dessa daqui Primeiro Então o pesado Vai tá aqui Trocando tiro Com um inimigo Médio E um inimigo pesado Hora que ele tiver Com metade da vida Ou os dois Ou um dos dois Vai ruxar Não vai ter jeito E é nessa hora Que ele vai sair de trás Eles vão sair de trás Da proteção Que aqui tem um barranquinho Que eles ficam atrás Nessa hora que ele vai sair Da proteção Que você vai dar o suporte Isso daí é o seu suporte Você tá dando suporte A ele Então Esse pesado aqui Ele vai Provavelmente Fica vivo ou não Vai depender de você De você traquear o médio Antes do médio Flanquear ele De você acertar Tanque de combustível Do médio Acertar Um módulo de munição Do médio Ou do pesado Qualquer tanque Que flanquear ele Tem que fazer o que? Você tem que fazer ele parar Não pode deixar ele continuar Atira no traque Com um dano E não deixa ele Flanquear o seu aliado Pra poder matar Agora eu vou falar Da 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 outra situação Que eu vejo muito O que acontece É o seguinte Vou usar isso aqui De exemplo Você começou a batalha Você correu aqui Pegou o seu ponto Tanque médio Tracejado Montilhado Seu alcance de visão Vai dar aqui Que a gente Fazer de laranjado Vai dar aqui Que a hora A gente marcou E o seu sinal de rádio Vai dar aqui Mais ou menos Por aqui Essa aqui é a sua área De ação Nesse ponto Nesse ponto Seu tanque pesado Seu aliado Vai fazer o seguinte Ele vai chegar aqui Vamos supor Vamos pôr Essa opção aqui Ele vai por cima Os seus pesados Tracejado não Aqui Normal Seu pesado aliado Vai vir aqui Por trás da duna Onde ele sempre vem E fica aqui Tá aqui Se o pesado Não tiver Dando conta De acertar O inimigo Aqui na frente O inimigo Que tá atrás Dessa duna Aqui Ou aqui atrás Esse pesado Vai avançar Se o pesado Avançar Se o pesado Avançar Tá vendo Que ele vai sair Do seu campo De rádio E de visão Ele vai sumir Ele vai tá aqui Mas ele vai sumir Mas ele vai tá trocando Tiro com os inimigos Aqui Com esses dois inimigos Que vai tá Um escondido Escondido Atrás dessa montanha E o outro aqui No meio das dunas Você não vai ter Suporte de fogo lá Então o que você tem que fazer Você tem que ficar Constantemente Movimentando o seu tanque Também Você viu que O seu pesado Tá avançando Você sempre Vai avançando Junto Mas como Que você vai avançando Junto No limite Do seu Do seu rádio Como que é o limite Do rádio Você vai pegar Vai sair daqui Também Você tá com o tanque médio Você é rápido Você vai descer Você vai descer Você vai ou por aqui Ou por aqui Por onde você quiser Por aqui é arriscado Porque senão Você vai levar a tira Você vai correr Vamos supor que a linha reta Que nesse mapa Não dá pra eu mostrar Muito bem pra vocês Mas se fosse um mapa reto Você ia correr E ia ficar aqui Porque aqui Você ia ter um novo Campo de visão Qual que seria O seu campo de visão Agora Eu vou colocar em azul É Aqui vamos medir Não Vamos medir Vamos medir Vamos medir Melhor Vou pegar a regra E vamos medir Ó Tá vendo Não é alcance de visão O alcance de visão Se eu ia dar aqui Ó Você não ia explotar Os inimigos Mas O que que ia acontecer Deixa eu marcar aqui Ó Vamos ver Deixa eu marcar 420 Que onde vai dar Aqui nesse mato É Vamos marcar aqui Nesse mato Aqui ó Matinho aqui Esse aqui é o seu alcance de visão Agora eu vou mostrar pra vocês O seu rádio O seu alcance do rádio Ó Pegou Tá vendo que pegou Aqui tá pegando Então Aqui de onde você tava Não ia chegar O seu rádio Ia ficar aqui ó E aqui você trocou Se fosse um mapa plano Você ia trocar Você ia um pouquinho pra frente Você não ia lá junto Com o teu pesado Você ia ficar aqui Pra dar o suporte pra ele O suporte No limite Da sua linha de rádio E de visão Por que De limite de rádio Porque O rádio Os inimigos Estando aqui Você vai dar tiro neles Você vai conseguir Dar tiro neles E eles não vão te disputar Você vai tá fora Do alcance de visão deles Como fora do alcance de visão Cowboy Por causa desse daqui ó Vamos pegar o médio Esse que tá mais na frente 420 Aqui ó Olha o que ele tá enxergando Ele tá enxergando isso Esse pesado Vão abusar 440 Que nenhum tanque tem 444 Ele não vai te enxergar Você vai tá no escuro Dando tiro nele Ele não vai conseguir Flanquear o seu aliado E você vai tá dando suporte Pro seu aliado No caso Se tiver algum Alguém flanqueando ele Esse pesado inimigo Só vai te identificar Se por um acaso Chegar correndo aqui Assim um levinho E te espotar Ou algum médio Vim aqui em cima E te espotar Porque Se tiver médio Subindo aqui Ou aqui Olha o alcance de visão deles Te pega O alcance deles Te pegou Ele te acendeu Então O que vai acontecer Consequentemente Esses aqui do fundo Que vai tá com 420 Aqui de visão Aumenta Pode colocar mais uns 15% Pode pôr 500 420 480 O limite 488 Vai te pegar Eles vão Você vai ficar aceso Através do rádio E eles vão ter tiro em você Então O suporte é isso Você sempre fica Atrás de tanque pesado Fica sempre atrás Dos tanques pesados Se o seu aliado Andou Você anda junto com ele Mas no rádio Limite do alcance do visão Até o final Do alcance do rádio Sempre nessa posição aqui Vou fazer Vou fazer Peraí Vou apagar tudo E fazer aqui Pra mostrar pra vocês Pra ficar melhor Mapa plano Vamos supor É um mapa plano Você tá aqui 420 Vamos ver Quanto que vai dar 420 420 Dá aqui nessa casinha Vamos fechar aqui Na casinha Aqui E agora vamos colocar O rádio Isso aqui E vai ter o seu aliado Seu aliado vai tá aqui Trocando pesado Trocando tiro Com outro pesado Aqui Esse pesado Não vai tá te enxergando Você vai tá vendo ele Então vão ser Dois tanques Atirando aqui Um blindado E um sem blindagem Vocês vão levar ele Rapidinho Matou ele Não dá pra fazer Um x aqui em cima Matou ele O que vai acontecer O seu pesado Vai avançar Ele vai avançar Mais um pouco Linha vermelha Aqui Ele vai avançar E quando ele estiver Avançando aqui Põe ele aqui Você vai fazer A mesma coisa Você vai avançar Mais um pouco Vai ficar em outro ponto Em outro ponto De médio Acompanhando o movimento Dele Pra quê? Pra ele continuar Aqui dentro Vou apagar isso aqui Não vou apagar não Vou colocar em outra cor Vou colocar Azul e branco Ó Caramba Viu? Tem que aprender Aqui ó Você vai pra frente Você vai junto A régua Vamos medir aqui 420 420 Aqui ó 420 Vai dar aqui Mais ou menos Ó Então Você vai estar Enxergando Você vai estar Enxergando aqui E o seu rádio Vai estar Cobrindo ele Sempre cobrindo É Ele tem que ir mais pra frente Aqui Vou mostrar mais pra frente Ó Você avança Você avança mais um pouco Vamos supor que você vem pra cá E sobe aqui Você vai ficar Aqui Aqui você vai ter O alcance De visão 420 Até aqui Mais ou menos Que vai dar Vai dar isso aqui E depois O rádio Um pouquinho maior Que vai até aqui Se seu tanque aliado Chegar aqui Ele vai O que que é isso Eliminar item Aqui Se seu tanque aliado Chegar aqui Ele vai exportar Vamos supor O TD Aqui em cima Tá vendo Ele vai exportar Meu Deus Aí Ele vai exportar O TD Aqui Ele vai conseguir Exportar o médio Ele vai exportar Os outros tanques IS-7 Snipando Aqui Que negro Consegue snipar Com IS-7 Não sei como Mas consegue Então Essa movimentação Do seu aliado Você movimenta junto Pra você ficar sempre Nesse limite aqui Pra você sempre Tá observando isso aqui Por quê? Porque aqui Essa TD Que vai tá aqui O alcance dela Vai ser Aqui 420 Você vai tá Atirando Nos tanques Inimigos ali Eles não vão Tá te enxergando Você vai tá Oculto Atirando neles Eles Só vão conseguir Te enxergar Pegar os 500 Aqui ó Se Vier Algum Algum leve Louco Aqui sem querer E vir aqui E conseguir Te espotar Porque daí Aqui o leve Te espota Então O suporte é isso aí De tanque médio E tanque leve É você ficar desse jeito Então galera É Esse aí Vamos supor Esse aí é um suporte Eu vou Eu vou colocar esse nome agora Eu nunca ouvi falar É o suporte passivo Tá bom? Tem o suporte passivo Tem o suporte passivo Que é esse aqui Que fica de longe E tem o suporte O suporte agressivo também Que você anda junto Você faz isso aqui Que a galera tava fazendo Aqui no começo do vídeo Ó Quer ver? Lembra que eu falei pra você Ah Você tá aqui Deixa eu apagar tudo Pra não ter rolo Ó Você tá aqui Aí tem Tem um tanque seu aqui Um tanque Tem um time verde aqui Aí tem dois Tem dois aqui ó Tem o O Pesado E tem O médio Vamos colocar o médio aqui também Nessa situação Você tem suporte aqui Você tá dando total suporte aqui Se esse vermelho Ruxar pra cima do verde Você vai ter suporte Suporte passivo Suponhamos essa situação aqui Você não tá aqui Dando suporte pra esse pesado seu O que vai acontecer O que vai acontecer com esse pesado teu Vai ser flanqueado pelo médio No mínimo Você entendeu? O que é esse flanqueado do médio? Como é que se chama esse flanqueado? Ah, o médio vai flanquear Pesado Trocando tiro Pesado Hora que tiver com a metade da vida Ou não Não precisa estar com a metade da vida O médio vem E flanqueia Isso aqui é um suporte agressivo Então acabei de inventar esses dois nomes Não sei se tem Nunca ninguém falando em suporte passivo e agressivo Eu já vi falando de spot Spot agressivo e spot passivo Mas o suporte é Acabei de inventar agora Não sei se você já viu em outro vídeo Escreve no comentário e deixa pra mim Esse aí que é o suporte agressivo Do mais Esse aqui é o suporte passivo E esse aqui é o suporte agressivo Então é assim que funciona Com tanque leve e com tanque médio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não gostou deixa no comentário aí É o segundo vídeo que eu vou colocar no canal Nessa situação Eu espero que vocês tenham gostado Eu peguei o mapa Sandy River Porque bastante gente joga nele Eu sei que bastante gente gosta de jogar nesse mapa Então independente do mapa É o que eu falei O suporte passivo e agressivo É o que eu expliquei aqui agora É você ficar esperando de longe Só pra dar o suporte Ou você agressivamente anda junto com o pesado Pra na hora certa Você ruxar e dar aquele suporte agressivo Pro teu aliado Beleza gente Quem não é inscrito no canal Se inscreve Não sei nem quantos minutos Que já passou aqui Deixa eu dar uma olhada Caramba 27 minutos Pra explicar o vídeo E Dá um like aí no vídeo E compartilha com algum amigo aí Se eles quiserem saber Como é que funciona Beleza Eu vou tentar melhorar um pouquinho mais Nos outros vídeos Fazer um vídeo mais rápido Pra Pra saber melhor como é que Pra entender melhor Ou mais rápido Um jeito mais simples Pra ficar menos tempo Porque um vídeo grande assim É maçante Eu sei Beleza Então valeu aí turma Obrigadão